Olá, beleza? Brice aqui de volta com mais um vídeo do iFootball 2023 Mobile. Nesse vídeo, pessoal, vamos tratar aqui a ficha evolução, fazer uma ficha aqui bem bugada pra esse carinha aqui, o Guler, tá? Que é um jogador de três estrelas e eu vou logo avisando, deixando bem claro, pessoal. Essa aqui não é uma ficha focada em overall, é focado nas habilidades. E é uma ficha bem bugadinha que eu vou fazer pra esse Guler. Então espero que vocês curtam, gostem aí da fichinha do Guler, tá? Porque é um jogador que surpreendeu muito a galera por ser três estrelas e vim com habilidades tão excelentes assim, cara. A Konami de vez em quando apronta dessas, né? Cara, três estrelas e é equivalente a um jogador de cinco estrelas facilmente, cara. Porque as habilidades e a ficha desse cara aqui que eu fiz ficou bugada demais, pessoal. Então bora lá, já bota ele no time aqui. Peço pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o likezão nesse vídeo. Porque é um vídeo aqui muito bacana, pessoal. Coloca ele aqui no lugar do Papo Gomes, tá? E aí a gente vai fazer primeiro aqui o treino de nível dele. Lembrando, pessoal, reforçando. Se você quer overall dele no máximo, você vai lá e upa no sugerido, beleza? Mas se você quer uma ficha bugadinha que vai deixar a gameplay desse cara muito top, faz a ficha igual a minha, beleza? Então bora lá pra evolução dele. Se tratar de um jogador três estrelas, né? O Guler não vai pegar overall tão alto, então eu resolvi brincar aqui com a ficha dele e fazer uma ficha bem bugadinha. Então se você quiser fazer igual, fica à vontade. Mas se não quiser fazer igual, aí você já upa no sugerido que é mais tranquilo, beleza? Ficou assim a ficha do Guler. Eu coloquei quatro no chute, seis no passe, dezoito no drible, onze na destreza, seis em força nas pernas, tá? Se quiser fazer igual, aí tira o print, tá? E eu deixei um ponto ali pra proficiência, que é na proficiência que eu jogo, que é no contra-ataque, beleza? E aí deixei noventa e nove no contra-ataque. Agora a gente vai aqui, ele ficou com noventa de overall, tá? Um jogador três estrelas, noventa de overall, tá ótimo, né? Que é um overall até bem alto, diria, né? Pro jogador de três estrelas, a gente não pode esquecer que é um jogador três estrelas, tá? Então bora lá. O Guler é um metro e setenta e seis, dezessete anos, é uma jovem promessa aí, né? Clássico número dez, que joga ali de MLG e de meia atacante, tá? Noventa e nove no contra-ataque. Olha essa ficha, pessoal. Ficou com controle de bola, noventa e quatro, noventa e cinco de drible, condição firme, noventa e seis. Ficou também aqui com uma aceleração de noventa, aceleração de setenta e quatro, oitenta e oito de equilíbrio, forma física normal. Ele tem um toque duplo, chapéu, puxada de letra, controle com a sola, efeito de longe, controle de cavadinha, passo de primeira, passo em profundidade, especialista em pênalti, malícia, tá? Você pode estar colocando aqui o que mais, né? Um espírito guerreiro, né? Que é bom pra ele não cansar ali no final ali do jogo. Você pode estar colocando também um trezentos e sessenta, né? Porque ele é um jogador bem habilidoso. Enfim, pessoal, tá aí a evolução do Guler, uma ficha bem bugadinha, como vocês estão vendo, ele pega noventa no time, tá? Então, essa é uma ficha bugada, tá? Diferenciada, se quiser fazer igual, fica à vontade. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui.